Iniciando a entrevista coletiva com o lateral esquerdo, David Luiz, que chega para reforçar o elenco do Botafogo para a temporada de 2023. David, a primeira pergunta. Na sua carreira ainda não atuou no futebol de São Paulo. Vem para uma posição onde tem um dos melhores jogadores do Botafogo, disputando três competições. Acredita que terá oportunidades ou atua em outras posições também? Ah, creio que todo mundo terá essa oportunidade aqui. Temos três competições, campeonatos longos, como o brasileiro da Série B. O Jean é um grande jogador. Vim para buscar meu espaço, como todos os jogadores novos que chegaram aqui. E é isso, é focar nos treinos, nos jogos. O Paulo já conhece o meu trabalho. Creio que terei oportunidade nessa temporada. A próxima pergunta. Tem experiência no esquema de três zagueiros? E quais as suas características, se você é mais ofensivo ou mais defensivo? Já joguei de terceiro zagueiro. Mas quando estou de lateral, sou um jogador ofensivo, que gosto da bola, gosto de armar o jogo e vou para cima também. A próxima pergunta. David, como representou para você a notícia da morte do Rei Pelé? E o que representou para o esporte e também para você? Ah, isso foi um baque para o futebol. O rei do futebol, o maior de todos, na minha opinião. E não só na minha, creio que não só na minha, mas na de todos. Para mim é uma tristeza, mas deixou o seu legado, certeza absoluta no futebol. E David, como é que você está vendo essa montagem do elenco botafoguense para essa temporada? Estou muito empolgado. Tenho jogadores de muita qualidade, dá para ver no trabalho, no dia a dia. Estou muito ambicioso, que está montando um elenco muito bom, muito forte. E creio que a gente vai conquistar nossos objetivos nessa temporada. E o que significa para você também poder vestir a camisa do Botafogo em uma temporada em que o clube vai disputar uma Série A de Campeonato Paulista, uma Série B de Brasileiro e também uma Copa do Brasil? Ah, quando veio a proposta, eu não pensei duas vezes, o tamanho do Botafogo em São Paulo. Sei que é um clube que vai brigar por coisas grandes essa temporada. E estou muito feliz aqui, vim buscar os objetivos do clube e estou muito feliz com os objetivos que colocaram para mim.